E hoje vamos conversar com o Padre Zequinha, que é responsável pela paróquia Santo Antônio de Coatá. Ele vai nos contar um pouquinho da programação da Kermesse em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Padre, o senhor poderia nos falar um pouquinho da programação, como que vai ser e o que vai acontecer? Sim, bom dia. Nós temos uma programação vasta para a suplenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que acontecerá no dia 12. Todos nós sabemos que Nossa Senhora foi encontrada no rio Parnaíba por três pescadores no ano de 1717. O ano passado, ano retrasado, nós celebrávamos 300 anos do encontro da nossa querida mãe nas águas turvas desse rio. E nós aqui em Coatá temos a alegria de celebrar, como cristãos, como católicos, celebrar a solenidade de Nossa Senhora. Nossa programação consiste em momentos fortes de espiritualidade, em primeiro lugar. Começando a partir do dia 9, 10 e 11, nós teremos o tríduo. O que é o tríduo? São três missas celebradas, preparando a missa da festa maior, que é a do dia 12. Então, no dia 9, estará conosco Dom Sérgio Kixeve, bispo de Arasatuba. Ele foi do nosso clero, foi nomeado bispo para aquela diocese e estará conosco presidindo a Eucaristia. Nós temos três temas nesse tríduo. Quando falamos de Maria, não podemos esquecer as três grandes virtudes de Maria. A mulher do silêncio, a mulher da oração e a mulher do serviço. Então, Dom Sérgio estará celebrando este primeiro dia do tríduo. Depois, no segundo dia, dia 10, Dom Otacílio, bispo emérito de Catanduva, que também saiu do nosso clero para aquela diocese. E no dia 12, nosso bispo diocesano, dia 11, perdão, Dom Argimeiro, nosso bispo diocesano. No dia 12, que é o dia de Nossa Senhora, nós teremos, às 11 horas, o terço na Igreja Matriz. Em seguida, às 12 horas, exatamente às 12 horas, uma queima de fogos em louvor à Nossa Senhora. Depois, às 18 horas, sairemos em carreata da Capela Nossa Senhora da Rosa Mística, a capela que nós, inclusive, terminamos a reforma agora. E vamos fazer uma grande carreata, contemplando no trajeto as outras três capelas que nós temos. Chegando na Igreja Matriz, celebraremos a solenidade de Nossa Senhora, eu e o Padre José. Logo em seguida, nós teremos a segunda noite do Qtute, que é uma novidade em Quatar, porque não tinha. Com a minha chegada, eu fui conversando com as pessoas e as pessoas foram abraçando esse projeto. Tendo em vista que a paróquia tem muitas coisas a serem feitas. Várias áreas de trabalho pastoral, primeiramente, claro, que a pastoral visa espiritualidade, da comunidade. E depois, também, a conservação dos prédios da paróquia, capelas, salão de festa. Então, tudo a gente precisa de verba para fazer tudo isso. E nós temos que fazer festa. Eu venho de uma paróquia onde eu fiquei marcado como o padre festeiro. Era bingos e mais bingos que a gente fazia. Por quê? Porque o povo nos ajuda. O povo nos ajuda muito. E eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer, através desse canal importante de comunicação, a generosidade do povo. O dízimo, coletas, doações. Mas tudo isso ainda é pouco diante de tantas frentes que nós temos trabalhado. Por isso, as promoções. Então, no dia 12, após a missa, nós teremos aqui na rua, atrás da Igreja Matriz, segunda noite do Quitude. Onde nós teremos brinquedos para as crianças. Brinquedos e doces para as crianças. Isso é gratuito. Esse trabalho está sendo feito em conjunto com o Jonatas Azevedo, o cantor que é filho dessa terra. Essa ideia partiu de um diálogo que nós tivemos e ele juntamente com a sua família. Padre, vamos pensar nisso? E nós pensamos que está tudo preparado. Então, nós teremos, como já disse, o brinquedo para as crianças, doce. E depois, teremos vários tipos de quitutes, caldo quente, pastel, espetim, várias coisas. Isso será vendido, obviamente. E toda a arrecadação desse evento é revertida para esses fins que eu acabei de colocar. Reformas, manutenção, também o investimento no trabalho pastoral da comunidade. Então, essa é a nossa programação para a festa de Nossa Senhora. Lembro que Maria, para nós cristãos católicos, é a Mãe de Deus. Até o tocos, Mãe de Deus. E ela, como nossa Mãe, já intercedeu e continuará intercedendo junto de Deus por cada um de nós, pelos seus filhos. E me permita aqui dizer também, eu creio que quando Jesus, na passagem da cruz, foi uma das suas últimas palavras. Estava ali ele crucificado, o Senhor crucificado, ao lado tinha dois ladrões, um se arrepende, o outro não. Também estava ali Maria e João, o discípulo amado, aos pés da cruz. E Jesus olha para Maria e diz, mulher, volta a olhar para João e diz, eis aí o teu filho. Tendo o olhar fixo em João, diz, filho, eis aí a tua mãe. Então, a nossa fé nos garante que Maria é a Mãe de Deus, a Mãe da Igreja e a Mãe da Humanidade. Respeito as diferenças religiosas, mas como padre, como cristão em primeiro lugar, não posso deixar de dizer que Maria é a Mãe da Humanidade. Todo filho que clama pela mãe, a Mãe atende. Creio que você, quando clama pela ajuda da sua mãe, ela sempre diz, não filha, a Mãe está aqui. Então, mãe é mãe. Mãe não escolhe filhos. Então, independentemente da fé, do credo, aquele que olhar para Nossa Senhora, terá a sua vida protegida. Agradeço a oportunidade e reforço o convite. Venha celebrar conosco, nove, dez e onze, a trezena, com a presença de Dom Sérgio, Dom Otacílio, Dom Angiviro. Depois, dia doze, essa programação, a partir das onze horas, concluindo lá com a festa. E aproveito ainda a oportunidade para agradecer. Todos que estão envolvidos, que estão trabalhando, as doações que estão chegando. E, claro, não poderia deixar de lembrar que nós estamos com um gesto concreto da festa de Nossa Senhora, arrecadando bolacha e leite. Serão destinados para o Hospital do Câncer, em Barritos. Nós fizemos esse trabalho lá, por ocasião da Páscoa. E mandamos muito alimento para o Hospital do Câncer, em Jaú. Dessa vez, o nosso gesto concreto vai para Barritos. Eu tenho essa frase comigo, que ninguém é tão pobre que não tenha algo a oferecer. E ninguém é tão rico que não precise de mais nada. Com certeza. Então, podemos partilhar um pouquinho que temos com aqueles que nada têm. Agradeço, no bom dia, e roubo as bênçãos de Deus sobre cada um dos filhos e filhas de Deus, independentemente da fé. Que Deus abençoe, que Deus proteja cada um de nós, nos nossos trabalhos, na nossa missão. São João, no capítulo 3, versículo 30, diz assim, É preciso que eu diminua para que ele cresça. Sejamos bons cristãos, bons evangelizadores. Vamos apresentar o rosto de Cristo ao mundo. Mas, para isso, é preciso que nós saibamos de mim. Muito obrigado e bom dia. Então, fica aí o convívio especial do Padre. E quem puder, participe, colabore. Obrigada.